Olá, amigas do YouTube, gostando de para vocês mais um vídeo com um código promocional para os Subway Surfers, desta vez na atualização de Barcelona em 2019, um código para vocês ganharem chaves de graça na faixa, sem precisar gastar nada, olha que maravilha, né? Lembrando que tem muito mais códigos no decorrer da atualização, na Dibale, atualização anterior a essa, tivemos 5 códigos no decorrer da atualização, para moedas, chaves, e eu postei todos eles para vocês nas redes sociais, porque são códigos que duram apenas algumas horinhas, aí não dá tempo de fazer vídeo, postar para vocês, logo o código expira, né? Então, para vocês não perderem esses códigos que vão sair no decorrer da atualização, me acompanhem pelo menos em algum lugar das minhas redes sociais, tá? Que estão aqui embaixo na descrição, tem meu Twitter, Facebook e Instagram. Se você tem alguma dessas redes sociais, me acompanha lá, fechou? Bom, mas vamos colocar o código aqui para ganhar a chavezinha? Ah, moleque, é sempre muita alegria, né? Bom, agradecimento especial aqui para a Thelminha Napolitano, obrigado, Thelma, por ter me mandado esse código aqui, ela foi a primeira pessoa a me mandar, e muito obrigado, claro, por sempre estar apoiando o canal, a Thelminha, a galera conhece bem ela aqui, né? Está sempre presente nas estreias, nas lives, muito querida. Bom, o código que a gente tem aqui é Unlock, eu vou colocar tudo minúsculo para ver se funciona, mas acho que funciona, Unlock, Unlock BCN, como se fosse Unlock Barcelona, né? Seria mais ou menos isso, como se fosse uma abreviação ali de Barcelona. Vamos ver se vai funcionar? Tá, simbora então. E olha só que maravilha, 13 chaves para ajudar aí, se você quiser comprar um poder de prancha, roupinha nova, por exemplo, do Diego, talvez se você queira, né? Vai dar uma boa ajuda, já dá praticamente para pagar metade das chaves da roupinha do Diego, essa roupinha nova que inclusive eu estou utilizando aqui agora. Bom, comenta aqui embaixo para que você vai usar essas chaves. Galera, eu sempre adoro ver os comentários de vocês, eu leio todos os comentários, também respondo na medida do possível. Os comentários mais legais eu deixo um coraçãozinho ali para vocês verem que eu gostei. Então comenta aqui embaixo o que você vai fazer com essas 13 chaves. Você vai completar aí elas para comprar roupinha nova de um personagem? Se for, comenta qual personagem você vai comprar roupinha. É para comprar um poder de prancha? Comenta qual poder de prancha. Você vai guardar? Comenta aí também. Vai guardar para bater seu recorde? Quero saber aí o que vocês vão fazer com essas 13 chavezinhas. Ah, e recadinho importante que é o seguinte, se você estiver vendo esse vídeo aqui semanas, meses, depois que eu tiver postado, eu não garanto que o código vai estar funcionando, tá galera? Esses códigos aqui geralmente duram só o período da atualização. Então se você estiver vendo numa atualização futura, testa aí o código, pode ser que funcione, tem códigos que vai funcionar por algumas atualizações, mas a maioria dura somente a atualização. Então, isso já é para responder algumas pessoas que têm vindo reclamar em alguns vídeos antigos meus de códigos. Nossa, Marcelo, mas você está mentindo, esse código não funciona. Aí tu vai ver o vídeo já tem seis meses. Pô, né cara? O código é para atualização. Mas eu deixo eles postados no YouTube, porque sim, tem alguns códigos que duram mais de uma atualização. Não sei porquê, tem alguns que inclusive está ali no próprio código, está o nome da atualização, mas dura alguns para frente. Opa, mais uma chavezinha, 14 nesse vídeo, hein? 13 antes, mais uma aqui, 14 chavezinhas, muito bom. Mas então fica dado o recado aí que os códigos têm um prazo, assim, para expirar, só que eu não faço a menor ideia de qual é o prazo, tá? Inclusive esse aqui eu não sei se vai durar a atualização inteira, mas eu acredito que pelo menos alguns dias aí, o começo da atualização deve estar durando sim. Bom, galera, como eu falei antes, não esqueça de me acompanhar nas redes sociais para não perder os próximos códigos. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. A melhor rede social para vocês me acompanharem é o Twitter, que tudo eu posto primeiro lá, mas os códigos eu posto nos outros lugares também. Mas aqueles códigos que duram só uns minutinhos, para você não perder mesmo, é melhor se você puder me seguir no Twitter, fechou? Bom, se gostou desse vídeo, gosta que eu traga esses vídeos de códigos, quer que eu traga mais vídeos na medida do possível, quando eu souber que um código vai durar vários dias, eu posso trazer vídeo para o YouTube. Se eu souber que algum código, opa, Aquilo Games, a desenvolvedora lá, a Cibo, falou, opa, esse código vai durar alguns dias, aí eu posso fazer um vídeo para vocês. Vocês querem que eu faça mais? Então deixa seu joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo também, que é super importante. E agora sim, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande abração a todos, e até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F, e fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti